Vamos precisar de telha de fibrocimento. As minhas são novas, mas você procura por aí uma construção e uma reforma que você encontra, tá? Nem precisa comprar. Aí você reveste com um plástico, pode ser uma sacolinha que você vai abrir ao meio, tá? Eu vou precisar também de um hidrofugante pra gesso, pra deixar o gesso impermeável e eu poder colocar essa peça dentro ou fora de casa. Eu tô usando o melhor, o SOS Gesso, tá? Que ele vai deixar qualquer peça de gesso totalmente hidrofugada, resistente à água, não vai ter umidade nem mofo nessa peça. Eu coloquei só um pouquinho na água, porque ele rende demais. Vou acrescentando o gesso, vou misturando, transformando ele em uma massa de bolo, só bem mais grossa, tá gente? E agora, vamos derramar em cima desse nosso molde. Pra quê? Pra gente fazer uma telha caseira. Eu já fiz aquelas no vídeo passado, vocês pediram pra fazer essas do estilo telha de fibrocimento, então eu trouxe pra vocês a maneira mais fácil, mais barata que tem. Se você quiser fazer de cano de PVC, como tem muita gente fazendo, pode fazer, só que vai ficar tão caro que é melhor você comprar a telha. Agora, se você quiser ela ondulada pelos dois lados, você pega mais um pedaço, coloca mais um plástico, do jeito que vocês estão vendo aí, e coloca ela. Que quando sei que ela vai ficar ondulada dos dois lados. Eu fiz ela ondulada só de um lado, pra ficar mais resistente, né? Eu posso fazer dela uma cabeceira de cama, um revestimento de parede, ou um telhadinho lá pra minha horta, casinha de cachorro, onde eu quiser fazer telhado, tá gente? Menos, claro que nós não vamos fazer essas telhas pra fazer telhado grande, pra fazer telhados pequenos, ou fazer revestimento de parede. Cabeceira de cama fica bem bonita, e você pode fazer no tamanho que quiser, até da telha mesmo, tamanho normal da telha. Agora, depois de meia hora, tá bem quente a peça, rapidamente você desenforma, já que você colocou esse plástico, ó. Só ir retirando o plástico, já fazendo acabamento, e olha só que perfeitinha que fica a sua telha. Agora, pra ela ficar ainda mais resistente, eu vou pegar a Smart Resina, que ela, além de deixar a peça impermeabilizada, com muito brilho, vai deixá-la muito mais resistente a sol, a chuva, a umidade. Vou acrescentar um pouco de pigmento, e vou pintar essa telha. Se não quiser pintar, deixa ela branquinha, que fica muito, muito linda. Mas eu vou pintar, tá gente? Coloquei pigmento, olha, misturei bastante, agora com o pincelzinho macio, vamos pintar nossa telha. E olha só que linda que ela ficou, e perfeitinha. Faça aí pra fazer uma cobertinha lá na sua horta, pra fazer uma casinha pro seu cachorro, enfim, faz aí pra você decorar a sua casa, gastando pouco. Aqui na minha região, um saco de gesso custa 35 reais, e dá pra fazer muitas telhas dessa. E essas telhas você encontra, é uma construção, é uma reforma, você encontra um pedaço dela lá, nem precisa comprar. Olha só que linda que ficou, tem muita gente fazendo de PVC, de cano de PVC, mas fica tão cara, que é melhor você comprar logo a telha. E dessa maneira não, ela fica bem baratinha, muito bonita, e super resistente, impermeável, porque eu passei o SOSG e o SOSG também a Smart Resina. Gostou então, por favor, gente, curta esse vídeo e compartilha, porque tem muita gente precisando dessa dica. E não vai custar nada você me ajudar. E não vai custar nada você me ajudar.